Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato tá, e como vocês podem ver ali, me transferi para o PSV, como vocês viram no último vídeo ok, vamos jogar aqui agora a Eredivise mano, assim como estamos jogando a Eredivise na Master League né, mas agora estamos atuando pelo PSV e não pelo Schalke 0-4 ok, então vamos lá então cara, primeiro jogo aqui, camisa 6, tá certo, não não, de boa velho, cara eu vou com a camisa 6 não mano, eu vou mudar ali, não vou substituir de ninguém né claro, porque isso é feio demais, mas eu vou, vou tomar camisa que ninguém tem né, ok agora nós vamos, o que eu quero aprender nessa temporada, eu quero drible velho Ou precisão de chute, não sei né, ó, daí tem o DP aqui ó, que ele ensina né, drible, reflexo, velocidade máxima, hum, será reflexo, mas sabe-se, mas como todo mundo tem habilidade vermelha de alguém, música interessante hein, Joseph Zoom, velocidade, agilidade, agilidade, ó, ninguém tem aqui coisa de finalização né, mas tudo bem, Vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, como é que tá então, acho que eu vou escolher o último lá velho, não, aqui Penúltimo cara, acho que vai ser esse mesmo cara, será que eu boto esse? Hum Que geral é vermelho ó, só esse aqui, só os Joseph Zoom na site, que são bons né, aqui né Mano, agora eu tô em dúvida Ah, vamos embora nesse mesmo, então velho Ah, sim, aí eu já vejo Ah, bora aqui então Ah velho, sei lá, tô com Nossa, tô com bastante dúvida mano Ah, vamos treinar aqui então Beleza Ah, estão no banco ali É, deixa eu ver aqui ó, consultar a formação tática Vamos ver aqui nosso time velho, é que vou pra ver como é, né Tem aqui ó, titão, nananana, papá, sei que lá Ninguém de alta qualidade né, bastante Ah, por isso que faz sentido, por isso que tava geral a comunidadezinha vermelha né Que não, quer dizer que eu já sou melhor nisso do que aquilo né Ah, se entenderam Ok, eu nasci aqui É isso, beleza, vamos lá então cara Daqui a pouco ultrapassando a habilidade dele já vai poder mudar o meu mentor né Ok, não vai ter como ele ensinar a gente, porque a gente vai ter ultrapassado ele Vamos lá cara, partiu Primeira partida com a camisa do PSV, mano, vai ser muito da hora mesmo, ok Vamos lá Olha só Gostei aí da finalização mano Não, a cabeça já tá insana hein galera Começaram ali já mano, tá louco Olha só mano Mano, perdoa mesmo né cara, incrível isso é Nunca fará gol, honesto Boa mano Ah, tá bom, nossa quase foi ainda hein Tá aí boa né, vou aqui jogado hein E rapaz, já vou entrar logo no primeiro tempo hein Aí sim mano Ah, deixa eu trocar a camisa mano, que loucura Já é burro hein Olha só Segundo toque na bola já tá Olha, quase moleque Caraca Tá quase, tá quase Vamo lá Isso aí galera, terminou aí o primeiro tempo né Começamos insanamente ali cara, me colocaram Logo no primeiro tempo e teve duas jogadas minhas né, um passo e um chute Percei não mas, mas foi uma boa jogada Vamo lá agora no segundo tempo e tal E eu tô confundindo cara, tô achando que eu tô jogando contra o Gronin, cara do uniforme né Mas é, é o, o grande final de ali né Eu tô viajando Deixa eu ver, tô escalado de que mano Ah sim, meu ofensivo, beleza Nooo Nossa, zolou velho, como assim? Olha, eu pedi desviar no cara hein Se desviar, se ele era GG pra nós Tem que melhorar a pressão de chute cara, bastante Tem que melhorar muito mesmo Mas infelizmente não tinha nenhum jogador né Pra, a gente coisar lá Meu modelo de treino eu botei mais técnica né, pra isso não é técnica Tá bem legal pra gente ganhar na bola Tem como não, dois ali Mas é isso cara, o jogo foi bem fácil até né Mas a gente tem empatado de 0x0 O jogo foi bem fácil cara, curti né Ganhando pra esse vez, o jogo teve mais posse de bola, mais finalização Gostei velho O time não dá aqueles molho, tá ligado Sustando, nossa ali, a lista esquerda inteira Ganhou ali A Jax já ganhou 2x0 Bagulho nessa liga fica de olho na Jax cara Beleza, próximo jogo agora contra o meu Sub-merlandês favorito né Roda a Jc cara Agora vamo lá véi Essa a gente tem que ganhar hein, que já começamos ali mal já Começamos em nono né A gente precisa ganhar Porque pra, pra, pegar o, o PSV Pra pegar o, o Ajax a gente tem que ganhar todas as partidas né Vocês viram aqui na temporada passada O Ajax quase não perdeu nenhuma, se é que perdeu né Eu não vi as estatísticas de derrota não Mas eles alcançaram 92 pontos, ou seja, alcançaram mais Mais pontos do que a gente alcançou na Master League É, com o Shaq 04 né Então eu provavelmente não ia ter perdido nenhuma Né É, vamo ver, só empatado cara Talvez né Vamo lá então cara, partiu Jogo agora contra o Roda a Jc mano, já ia esquecer já Vamo lá Beleza galera, vamo entrar agora mano Finalzinho do primeiro tempo Vamo ter ligado o Van Orhan Esqueci de novo de trocar porcarida essa camisa ai Bom, sempre esqueço de fazer alguma coisa no meu lado Tô ficando ansioso pra jogar logo, tá ligado Vamo lá, terminou o primeiro tempo ai Vamo tentar fazer um golzinho, uma assistência, sei lá Deve destacar ai pra gente ficar O time titular logo Vamo precisar Ajudar na vitória do time né O Ajax vai ganhar de 2x1 do final Ajudar na vitória do time Vamo ganhar também Beleza, vamo lá Ah que gera, usa a camisa velho Ó, calça não tá ligando aqui Galera, vou usar a camisa 25 tá Porque esse mês eu faço aniversário velho Dia 25 Acerta presente né E é um número especial pra mim né Mas Beleza, dois empates ali cara Mano Cara, tá muito estranho esse Master Last Cara Desde o início eu não tô entendendo Não faço ideia mesmo do que tá acontecendo Porque eu não consigo driblar na Master League Eu não consigo fazer bagulho fácil aqui não, tá ligado Mesmo tendo os personagens Habilidade muito inferior Personagens não, jogadores Habilidade muito inferior a minha, tá ligado E eu faço estrago com eles E aqui eu não consigo fazer Por que será? Beleza, agora vou entrar aqui de novo Afinal do primeiro tempo Saiu o Gando Na minha entrada né velho Vamo lá então Estamos com o meio ofensivo Normal de novo Toca, toca Boa Agora vai hein Nossa Claro Mas tá bom Entrei ele no chute né E vamo lá velho Buscar nossa vitória já tá 1 a 0 pra nós Isso é bom demais Vamo lá Tá lá moleque Primeiro gol pelo PSV mano Uuuu Camisa 25 mano Olha lá Valeu o Narsites Meu mentor ali Me passou a bola Eu consegui fazer o gol mano Narsites Narsites Não sei lá como é o nome dele Isso ó Primeiro gol com a camisa do PSV Ah mano pô Estou erradão velho Como assim? Caraca Só fazer moleque Uuuu Scar Caraca Boa Ficou de primeira Ah Tá bom Tá bom Mano PSV joga bem demais cara Na moral Eu estou gostando bastante de jogar aqui mano Eles são muito leve cara Eles são muito frio também Vou fazer jogado Vou fazer jogado Sou roubado Eu sou muito da hora de jogar cara Na moral Vai Toivone Ah Levar na velocidade cara Toivone é velocidade mano É isso mano Eu que peguei pô Cheiroso Mas tá bom cara A vitória que interessa mano Auxa Acabou né Primeira vitória galera com gol Meu ali velho Isso é um bom né Vamos lá cara Próxima partida agora Eu nem vi a nossa fase de grupo da Champions League né A Master League eu vi ontem mas hoje Nem vi Vamos ver lá como é que tá Situação Beleza A partir de agora contra o chato do Vitesse Estamos com a setinha baixa né Isso é ruim demais É Galera vou desistar um pouquinho da aparência aqui do meu jogador né Porque É na hora dele mudar um pouquinho né Vamos ver como é que tá aqui Eu quero aumentar a altura Não O personagem tá bonito demais Tem que mudar Tem que mudar nada no rosto dele né É isso Vamos lá então Questão física Aumentar ele um pouquinho né É Cintura Cadê a cintura aqui Aumentar um pouquinho a cintura né Cadê Isso Um pouquinho da Anka Gêmeos também O personagem vai ficar muito magro no personagem né É Agora aqui Acessórios Cuceira Pra esquerda que eu sou canhoto Vou botar a vermelha que eu tô jogando pelo PSV É Agora Luvas Não Agora eu vou usar luva não cara Ah vou botar luva né velho Sei lá Ah vou botar luva mano Tá louco Aqui Manga Automático Beleza Só se eu querer editar mesmo Se eu sempre gosto de editar Conforme vai passando alguma temporada né O meu personagem tá um pouquinho bom também Dou uma editada Tá vamo lá cara Partido agora contra o Vitesse E quando chegar lá eu volto Beleza Não Nossa fica até impedido Pra não passar lá Nossa Nossa são golaços se ele fizesse mano Eita pô Nossa um golaço hein Caraca mano Isso tá mal pra caraca mano Esse personagem mano Ah velho que droga Pô Se eu soubesse que o PSV não tinha Ninguém com precisão de chute Botaria meu modelo de treino pra Pra chute velho Agora não tem como mudar velho Só no final da temporada Ai E é isso galera A gente vai ter que passar mais uma temporada Chutando mal assim né Fazer o que Estar na área Ah na traves velho Nossa na traves moleque Caraca Que jogasso eu acho que foi Mano Do céu cara Ah se fosse Ah se fosse que ele chutava assim nem virava mano Pô pelo amor de Deus Cara a cara o gol cara Era só fazer mano Pô como é que o cara tem precisão de chute Eu tenho que ter 3 e chuta assim mano Não dá pra entender não mano De verdade Mais que a setinha esteja baixa Não dá pra entender não Isso quando é o primeiro jogo também Ah pedido Joga Boa Toivone Vai lá hein Boa garoto Nossa que jogada que a gente fez agora galera Que jogada mano Perfeito mano Perfeito Caraca Simo é muito bom mano É nóis é nóis matá-los Caraca mano Que time Assistência minha hein Caraca Tá lá É nóis PSV É esse daí mano Continua com a bola depois daquela entrada Não Sai da frente cara Ah Filho da mãe esse cara aí velho Já era caixa já mano Quando fez Fez impedimento com os nossos caras lá mano Sai da partida cara Mas aquela jogada valeu demais mano Ganhamos mais uma partida né Talvez Já ganhamos ganhamos já A bola voltou já Vai acabar o jogo É isso mano É nóis Ganhamos um jogo velho Caraca Tô um bonzão mano Tô um bonzão Tô um monstro velho Gostei jogando PSV bastante velho Gostando Caraca Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aqui 37 minutos Joga Caraca Vamos lá então Última partida né Última partida aqui né Fiz só 4 partidas A regra é clara né velho Mas do lado são 5 jogos mano Beleza agora estou com a setinha boa Estamos ali já em quarto cara Usando a desclassificação para a Champions League né Bom Vamos falar de Champions League cara Vamos ver aqui nosso calendário mano Ixi mês que vem já é a Champions League ó Juventus mano Só ela só né velho Então eu tenho mais um time genérico aqui Que é a Cura de Bet Olha isso cara Olha aqui Bem na quadra de vermelho ali Olha ali mano Só olha o time que a gente vai pegar mano Meu Deus do céu né É mole Não é velho Não é Só o Manchester City né velho Só eles Então vamo lá então Número 25 já tá em campo Já pra entrar em ação já Prontamente também pra começar a Champions League Vai ser Muito bom cara Muito daora Tive bastante empolgado pra começar a Champions League aqui no canal Mas é a primeira vez né velho Na Master League e no Monster Light aqui Champions League É isso mesmo Nem no Monster Light Nem na Outra Master League Nem na Outra Master League Porque você tinha entrado na Champions League né Porque foram poucos episódios Outro Monster Light foram 4 episódios E na Outra Master League foram 7 né Então me conta também Mas é isso ai Mas é isso ai Vamo lá cara Partida agora contra o PEC Zou Let's go Ah mentira que não foi mano Mano fico lamentando esses gols É bola que não entra Caraca Caraca Vai 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 Ah nem rebote mano Sério mano Sério mesmo velho Nem rebote Que isso velho Parei sem querer Por isso que não pegou Vai pegar De pancada de vítima Boa É isso ai goleirão Goleira insano né Pô caralho Pô caralho Pô caralho Pô caralho é a toa cara Que droga hein Era pra gente ganhar essa dai mano Pô PEC Zou mano Né Qualquer time não Ai que 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 Ah não O juiz Pô juiz ladrão mano Caraca Pessoa que tava passando ali sozinho cara Caraca juiz ladrão Filho da mãe Tava marcado falta lá mano Ai Que isso velho Nossa não tem que desistir Ah ele pode ter ganhado cara Lamentável Esse jogo mano Pô várias chances perdida cara Ah 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 Volta mano Ah Volta o time ficar noob de novo hein Mas Mas então é isso galera Espero que vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like e seu favorito Não se esqueça de compartilhar com os amigos No caso eles gostam também E é isso cara Não se esqueça de deixar seu like e seu favorito E é nóis cara Até o próximo vídeo Lembrando que amanhã a Master Liga volta E quinta-feira Tem mais um episódio de Romance Lato Beleza Tem isso aí Falou E até a próxima Fui Até mais Tchau 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 Tchau